Música 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 O que você vai fazer? Vem, a raiva que não vem, a canção da gente vem A saudade que o meu rei é louco Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem A todos que me gerou conta que você eu acerrude A cidade inteira, sabe quem mais vai me amar Dizem quem mais vai me amar A cidade inteira, sabe quem mais vai me amar De quem mais ainda me amar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL